O problema é o orgulho. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias, hoje Jeremias capítulo 49. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E com isso a nossa intenção é incitar você a ler a Bíblia toda. Portanto, aceite esse desafio porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo, no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Instagram, você pode conferir aí os dias, horários e temas de cada um desses estudos. Então venha participar porque certamente você vai adquirir mais conhecimento de Deus, mais conhecimento da Palavra do Senhor. E depois desses pedidos, vamos para Jeremias capítulo 49. Eu quero ler do versículo 14 até o versículo 18 que diz Ouvir uma mensagem da parte do Senhor. Um mensageiro foi mandado às nações para dizer Reúnam-se para atacar Edom, preparem-se para a batalha. Agora eu faço de você uma nação pequena entre as demais, desprezada pelos homens. O pavor que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. A você que vive nas fendas das rochas que ocupa os altos das colinas, ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu derrubarei, declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror. Todos os que ali passarem ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas, como foi com a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém mais habitará ali. Nenhum homem residirá nela. Portanto, a gente vê agora a profecia do profeta Jeremias com relação a Edom. Vale lembrar que essa profecia contra Edom começa no versículo 7 e vai até o versículo 22. Mas aqui no capítulo 49 tem mensagem para Amon, tem mensagem aqui para Edom, tem mensagem para Damasco, tem mensagem para Kedah e tem para Elão. Portanto, como nós sempre pedimos, é necessário que você faça uma leitura de todo o capítulo para você entender por que nós destacamos uma parte para o nosso estudo. E vale lembrar que a partir do capítulo 46 aqui de Jeremias, vem um julgamento para todas as nações. Então, o profeta Jeremias havia pedido para Baruque para Baruque registrar todas as profecias que ele estava trazendo. E ali no capítulo 45 você pode ver ali essa fala ali do profeta Jeremias para Baruque. Então, Baruque deveria escrever isso tudo num rolo. E isso vai acontecer de fato lá no capítulo 36. Então, se você voltar lá no capítulo 36, você vai ver essa situação acontecendo lá no quarto ano do reinado de Joaquim. Portanto, o profeta Jeremias vai citar para Baruque e Baruque vai registrar tudo aí num rolo. E aí, então, são essas profecias que a gente vem lendo aqui. O que vale a pena destacar aqui agora, voltando especificamente para essa mensagem para os Edomitas, é que esse trecho que nós lemos aqui, se você for olhar lá em Obadias, lá do versículo 1 até o versículo 4, você vai ver essa mensagem bem parecida com essa aqui de Jeremias. Então, nós já fizemos aí os estudos dos profetas menores, Obadias sendo um dos profetas menores, vale a pena você ouvir lá esse estudo também de Obadias para se inteirar do que está acontecendo. O que a gente percebe dessa profecia a respeito, então, da destruição dos Edomitas lá de Edom, lembrando que Edom é o irmão de Israel, então Israel era Jacó e Edom e Esaú. Portanto, os Edomitas são parentes aí do povo de Israel. E o que a gente percebe historicamente é que por volta do século 3 antes de Cristo, entre o século 3 e 4 ali antes de Cristo, vai haver uma guerra e o povo, os Edomitas, eles vão passar a viver no meio dos judeus. Então, eles vão para a Judéia. E isso a gente vai conhecer, existe alguns livros chamados de Apócrifos, então, na Bíblia Católica, a Bíblia Católica tem sete livros a mais do que a nossa Bíblia de origem protestante, então ela tem sete livros a mais no Antigo Testamento, e lá tem o livro de 1ª e 2ª Macabeus. E lá em 1ª Macabeus, capítulo 5, versículo 65, você vai ver que no período, então, da revolta dos Macabeus, lá de Judas Macabeus. Os Edomitas, então, vão ser incorporados ali ao povo judeu, e aí depois eles vão viver ali no meio dos judeus, e vai se cumprir essa promessa, essa profecia que Deus tinha falado. Qual que é o problema dos Edomitas e que nós levantamos aqui para a gente estudar um pouco? O primeiro problema que a gente encontra aqui, que leva à destruição, então, o que levou à destruição dos Edomitas, está no versículo 15, que vai falar, aliás, desculpa, no versículo 16, que vai falar o pavor que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. Portanto, o grande problema deles é a respeito do orgulho. E que orgulho que é esse que eles tinham? Então, ainda no versículo 16, fala lá, o orgulho de seu coração o enganaram a você que vive nas fendas das rochas. Portanto, eles, pela localização onde eles estavam, eles eram reconhecidos como um exército, um exército avassalador. Afinal de contas, a região onde eles estavam era uma localização de difícil acesso. E, por conta disso, a competência militar deles era bem reconhecida nos dias deles. E eles, então, se orgulhavam de sua competência militar e se apoiavam e confiavam nela. Daí esse orgulho. E aí é necessário a gente relembrar aqui que lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, fala que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Portanto, nós interpretamos esse versículo da seguinte forma. O orgulho precede a queda. Portanto, a queda dele aconteceu, de fato, por conta desse orgulho que eles tinham no exército deles. E como já falamos aqui também em Jeremias, lá no capítulo 17, deixa eu abrir aqui rapidamente, capítulo 17, versículo 5, fala, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Portanto, eles confiavam neles mesmos. Esse era o grande pecado deles e daí o orgulho deles e por causa do orgulho, a queda deles. Então, essa é a primeira coisa que nós vamos tratar. Mas depois, vai falar, lá no versículo 17, 18, vai falar que Edom se tornara objeto de terror. Todos os que ali passarem ficarão chocados e zombarão por causa das suas feridas, como foi com a destruição de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Portanto, essa região montanhosa, ela se tornou inabitada. Portanto, não houve mais habitação ali naquela região. Como falamos, então, eles se juntaram ali aos judeus, foram incorporados ali ao povo judeu. E, vale lembrar, quando faz essa comparação da destruição de Sodoma, nós precisamos lembrar ali também o pecado de Sodoma. E se você abrir aí em Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, fala, ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Portanto, o que a gente vai avaliar a respeito de Sodoma, lembrando que aqui o profeta Ezequiel está chamando de Sodoma o reino do norte, que é Israel, que foi levado ali para o cativeiro da Assíria no ano 722, 721 a.C. E Ezequiel é contemporâneo de Jeremias, portanto, período de profecia de Ezequiel também pode estar aí entre o ano 605 e 586 a.C., ou seja, depois da destruição ali do reino do norte, ele está falando que o pecado, que são dois pecados então ali do reino do norte que também foram ali de Sodoma e que provavelmente também era ali do povo de Edom, que é esse orgulho, essa soberba que nós falamos aqui há pouco, mas também a fartura de alimentos, ele vai falar que viviam desocupadas, não ajudavam os pobres e os necessitados, que eles tinham fartura de comida, mas que eles não ajudavam os pobres e os necessitados, portanto, isso traz um alerta para nós nos nossos dias que nós devemos ficar atentos com essas duas coisas, nós não podemos confiar no homem como o profeta Jeremias falou e o homem pode ser nós mesmos, pode ser a nossa inteligência, pode ser a nossa capacidade, as coisas que nos vão bem não vêm por causa disso, porque lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27, João Batista fala que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado, portanto, a gente precisa saber que o que nós temos não é graças à nossa capacidade, mas graças à graça e à misericórdia do Senhor. E devemos sempre saber que o Senhor olha com olhos compassivos para um grupo de pessoas que são os pobres, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Portanto, para aquelas pessoas que carecem de misericórdia, nós devemos ser instrumento nas mãos do Senhor para levar misericórdia até essas pessoas. Precisamos olhar para tudo isso que o profeta Jeremias tem profetizado para cada uma dessas nações e nós vamos perceber que os pecados são bem parecidos e principalmente orgulho e na abundância não compartilhar. Pense nisso e que o Senhor te abençoe. Jeremias Jeremias